Chegou, enfim, a regularização. Como é a tua expectativa para esse jogo? Já deve se aproveitar? Sim, com certeza. Por causa da Deus, já chegou. E agora é só se concentrar para que a estreia seja uma estreia boa com vitória. Denis, a torcida está esperando muito de você, até porque o ataque do Santa ainda não deslanchou. Você já há tanto tempo sem jogar, você acha que dá para ir com essa responsabilidade para o campo já no Clássico? Sim, com certeza. Até porque eu acho que nós atacantes, não só o ataque, mas como toda equipe, sempre tem sua responsabilidade. E eu não sou diferente. Se eu tiver de ir para o jogo, como o professor, já está tudo certo de eu estar presente, eu vou com essa responsabilidade sim, com certeza. Você estava conversando com o Zé Teodoro. Qual foi o teor daquela conversa ali? Já te disse como vai te aproveitar? Sim, sim. Chegamos, conversamos, chegamos numa decisão. Ele perguntou como é que eu estava me sentindo, até mesmo na parte física. Conversei com ele, ele está ciente que eu não estou 100% bem fisicamente. Falei que já estou 50%, 60% na minha forma física. Então já, com certeza, já dá para ser aproveitado aí e o restante da parte física a gente vai pegando com o decorrer dos jogos. Ô Denis, como é que você viu o embrólio em torno da sua regularização? Chegaram até a cogitar que você não permaneceria numa ruda? Não, até porque eu não entendi isso, cara. Vieram conversar comigo, o assessor de imprensa veio conversar comigo, que aconteceu de rolar essas conversas aí. Mas até então eu desconheço, eu estou tranquilo, eu estou consciente, estou no Santa Cruz e eu comentei com ele. O único problema que tem é esperar a minha regularização chegar, nada mais do que isso. Ô Denis, você sabe que a torcida criou uma grande expectativa com os gols que você vem fazendo no treino, né? Pelo menos é todo treino, você faz pelo menos dois e o pessoal ficou animado. Acho que dá para repetir o desempenho do treino já nas partidas, nas próximas que você vai atuar? Ô, o pensamento é esse, né? A gente, o atacante, a gente sabe que nós vivemos de gol. E espero que na minha estresse eu tive a oportunidade e com certeza vou procurar fazer. Denis, você conversou com o Zé Theodoro sobre o teu aproveitamento. Ele já te disse se é como titular ou se decorrer do jogo? Não, conversamos e ele perguntou se eu tinha condições já de começar jogando. Eu fui sincero com ele, falei que começar jogando eu não tinha condições, até porque não estou 100% da minha forma física. Mas, com certeza, no tempo que ele precisar, a não ser começando jogando, eu vou ser aproveitado. Você não teme nessa primeira partida não corresponder as expectativas da torcida por conta, assim, dessa tua falta de condição física? Não, não. Não teme. Sobre isso eu estou com a minha cabeça tranquila. Se tiver de entrar, vou procurar entrar, procurar me movimentar, me doar o máximo para que eu ajude a equipe do Santos. Pelo que você conhece, do seu corpo, da sua condição atual, quanto você acha que dá para jogar? 30 minutos, 45, mais do que isso? Foi quando eu conversei com o Zé. Ele perguntou o tempo que eu acho que tinha condições para jogar. E eu falei que entre 20, 30 minutos, 35 minutos, tenho condições de jogar. Pô, Denis, e no sábado, clássico das emoções. Já deu para sentir a rivalidade entre Santa Cruz e Náutico? Como você vê isso? Ah, sim. A gente de fora acompanha. A gente sabe que é uma rivalidade muito grande. E eu espero me dar bem. O atacante, ele sempre almeja artilharia, ele sempre almeja gols. Você acha que fica um pouco atrás dos outros atacantes pelo fato de só entrar praticamente aí nessa sétima rodada? Com certeza, até porque a gente tiveram mais oportunidade, né? Mas independente disso, eu vou procurar entrar e ajudar a equipe do Santos fazendo gol, não, mas vou procurar sempre dar o melhor, dar o máximo nem para sair de lá com a vitória.